Meu nome é Letícia, tenho 22 anos, moro em Piracicaba, interior de São Paulo. Ainda não sou formada, termino agora em dezembro. Eu conheci a Clarissa por meio de uma publicação do Facebook, entrei na página dela, fiquei admirada como que essa mulher tem tanto conhecimento na área da alfabetização. Logo em seguida, eu entrei na semana da alfabetização. Ao final, eu me tornei aluna do CAP, que é um curso maravilhoso. Você sai com uma carga muito grande, muito grande mesmo, de conhecimentos, de práticas. É um curso maravilhoso. É um curso online, confesso que eu fiquei com um pouco de medo de ter feito ele no começo, porque eu nunca tive a experiência de fazer um curso online. Transforma muito, gente. Você ganha, assim, muita experiência, muita mesmo. Vale muito a pena você fazer esse curso. Esse curso, eu não só recomendo para as professoras alfabetizadoras, mas também para as meninas que estão fazendo, ou também os meninos, o curso de pedagogia. Pedagogia, porque o curso que ela oferece é um curso muito bom, de altíssima qualidade, vídeos ótimos, materiais ótimos. Fora a referência bibliográfica que ela nos dá, gente. É muito bom. Espero que todos vocês se inscrevam e que esse meu depoimento seja construtivo para alguém.